Bem, os canteiros de obras da linha 4 do metrô na zona sul do Rio devem ser instalados daqui a três meses. O governo do estado diz que não há atraso nas obras e que atualmente o trabalho é de prospecção e garante que o trabalho estará concluído no prazo em dezembro de 2015. Três quilômetros de túneis já foram escavados em São Conrado e na Barra da Tijuca em dois anos de obras. Ainda faltam 13 quilômetros. Da Barra até Ipanema o metrô vai passar por seis estações. Mas da estação que começaria a ser construída cinco meses atrás, aqui bem no centro de Ipanema, ainda não há sinal. O início das obras da linha 4 do metrô, que inclui a estação aqui na Praça Nossa Senhora da Paz, estava marcado para fevereiro. Não começaram. Aí anunciaram o novo início, em julho. Também não começaram. Mas a polêmica sobre a estação aqui na Praça, essa continua. Milhares de assinaturas foram recolhidas para pedir que estas árvores não sejam destruídas, o que seria inevitável se o projeto original for seguido. A população quer a obra subterrânea e as saídas e entradas de metrô, não junto às grades da praça, fora do seu entorno imediato, nas esquinas de Maria Quitéria e Joana Angélica. Nós temos calçadas enormes, larguíssimas ali, que vão dar entradas e saídas muito confortáveis para o usuário. Os moradores de Ipanema são a favor do metrô, mas querem que as escavações sejam feitas por baixo da praça, usando a aparelhagem conhecida como tatuzão. Mas não são as sugestões dos moradores as razões para o atraso. O governo do estado diz que a obra não começou em fevereiro por falta de licença ambiental. Assim que recebemos a licença, nós vamos realizar o novo cronograma da obra, vamos divulgar esse novo cronograma de interdições e quando é que começam as obras em cada lugar. E isso atrasará um pouquinho em dois meses o início das obras. Mas o cronograma final, ou seja, entregue em dezembro de 2015, está mantido. A licença ambiental saiu no final de junho. Para o governo estadual, a obra na Zona Sul já começou, apesar de nenhum canteiro ter sido montado. A fase atual seria de sondagem e prospecção, mapeando solo e redes subterrâneas. Mas o cronograma das interdições permanece indefinido. Bem, o governo do estado informou por nota que o equipamento conhecido como Tatuzão deve chegar no início do ano que vem para ser montado aqui no Rio. E que vai divulgar com antecedência todas as intervenções relacionadas às obras aí na Zona Sul da cidade. Leia-se interdições também. Ainda de acordo com a Casa Civil, o projeto original da linha 4 do metrô está mantido. Vamos agora ao nosso mosaico aqui, veja aqui, vamos escolher a Ana Paula Santos, né, que está voando, né, Ana? Bom dia. Bom dia, Edmilson. Nós temos informações de mais um acidente, desta vez aqui na Avenida Brasil, na altura de Deodoro, no sentido Zona Oeste. Nós podemos ver ali nas imagens, os veículos ainda estão no local. A traseira de um dos carros ficou bem amassada. Tem outros dois veículos, Edmilson, parados, mais à frente desses dois. Os motoristas estão reduzindo a velocidade neste trecho, que já apresenta lentidão. É importante ter bastante cuidado aqui, porque como os motoristas e os carros ainda estão nessa faixa, não há sinalização da Sete Rio. Então é preciso ter mais cuidado para passar nesse trecho aqui, Edmilson. Obrigado, Ana Paula. Dia de acidentes na Avenida Brasil. Então, da Avenida Brasil, vamos lá para a Barra da Tijuca, Salvador Allende, para você aí, na altura do Rio Centro. Prista aí que segue em direção a Abelardo Bueno. Imagens de Wilson Ferreira, e o operador é o Danilo Pousado. O trânsito segue lento neste momento. Vamos dar uma olhadinha na ponte Rio-Niterói agora, com as câmeras da CCR Ponte. Altura do pedágio, tempo de travessia. Atualizando para você o tempo de travessia. Está um pouquinho melhor agora, 15 minutos, sentido Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha no gasômetro. Olha, o gasômetro já está engarrafado, hein? Eu volto daqui a pouquinho com mais radar, gente. Até já.